Olá pessoal que segue o nosso canal Ponto das Mangueiras, tudo bem? Esse aqui é um caso de um entupimento aqui na nossa cidade mesmo e a gente queria demonstrar na prática mesmo como é que funciona o desentupimento Essa é uma mangueira comum, tá? Aqui aconteceu alguma coisa que entupiou essa tubulação, esse aqui é o segundo andar da residência e a gente vai começar a fazer o desentupimento aqui agora pra vocês verem o que acontece Já tentou de tudo, inclusive tem aquele desentupidor tufão, nada resolveu A gente vai começar aqui, pode ligar a máquina Não tô aí, esse gado é muito teu Olha aqui Patrô, olha só Isso aqui não serviu de nada Olha aqui, bem pertinho Além dela desentupir, ela vai lavar o canto Esses jatos, o pessoal acha que o jato frontal faz alguma diferença, mas não faz É o jato lateral pra trás que faz o desentupimento e ainda lava a tubulação Ó Olha aqui